Ouvi rapaziada, está começando mais um vídeo aqui no canal Daniel 025 E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como entrarem no aplicativo Caixa Tem sem sair da fila É isso mesmo que vocês estão ouvindo No vídeo de hoje eu vou ensinar um segredo para vocês entrarem no aplicativo da Caixa Tem sem sair da fila rapaziada Ok? No caso aqui o meu já está logado Porém ele está com aquele erro que eu mostrei no vídeo anterior Que você entra nele Você entra nele e ele vai dar aplicativo desativado Para melhor atendê-lo Estamos atualizando o seu aplicativo Tente novamente em alguns minutos Porém, esse minuto não é minuto No caso ele vai voltar somente depois que a Caixa fizer a atualização do aplicativo Que a nova versão estiver disponível para todos atualizarem na Play Store Mas não é isso que eu quero falar Eu quero falar para vocês como vocês ativarem uma função do seu Android Para que não saia da fila Você não saia da fila durante a espera que o aplicativo nos faz esperar Que é aquele círculo completando lá na entrada do aplicativo Eu vou ensinar vocês então como vocês não saírem da fila Bom, a primeira coisa que vocês tem que fazer É entrar aqui nas configurações Entrando nas configurações do seu Android Você vai procurar tela de bloqueio Você vai procurar aqui Tipo de telas de bloqueio Clicando aqui Você vai ver que ele vai pedir o seu PIN Ou a sua senha Eu vou pausar o vídeo aqui Colocar o meu PIN E depois que eu logar Eu volto com vocês Beleza? Pronto, rapaziada Voltei Então Aqui eu vou deixar Padrão Nenhum Você vai procurar aqui Tipos de bloqueio de tela Você vai deixar nenhum Nenhum Vai aqui dar Mudar para bloqueio de tela Não seguro Ok Manter dados Remover dados Pronto Remover Pronto No caso aqui Agora todas as vezes que eu Fechar Ou melhor Que a tela der o tempo de inatividade Ela não vai bloquear Sendo assim Você não vai sair da fila, rapaziada Por quê? Porque se eu deixar Apenas para 30 minutos Como vários youtubers Estão ensinando Depois de 30 minutos A tela vai bloquear Do mesmo jeito Já assim Não Mesmo que passe Uma, duas, três, quatro horas O aplicativo vai continuar Em espera E a sua tela Não vai desligar Ela vai apagar Porém não vai bloquear Porém não vai bloquear Sendo assim Você não vai sair Da fila Ok rapaziada Esse então foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa muito seu like aí Se inscreve no canal Para não perder Nem vídeo novo Aqui no canal Daniel 025 Estou indo nessa Tamo junto É nóis Valeu Até o próximo vídeo E fui Tchau Tchau